Nasce o fruto de um grande amor, Pai Os meus olhos podem contemplar E a expressão maior do Teu poder, Pai É tanta alegria no meu coração E mesmo que chorando ou sorrindo Tua doce voz me diz que és fiel O maior milagre aconteceu, Pai Um novo coração pulsando como o Teu Momento lindo em que recebemos Nicolás é o fruto que o Senhor nos deu Vitorioso quer dizer seu nome Menino precioso aos olhos Teus Eu vou profetizar Só vida frutos dará Eu sei que por onde passar Uma nova história Deus escreverá O maior milagre aconteceu, Pai Um novo coração pulsando como o Teu Momento lindo em que recebemos Nicolás é o fruto que o Senhor nos deu Vitorioso quer dizer seu nome Vitorioso quer dizer seu nome Menino precioso aos olhos Teus Eu vou profetizar Eu vou profetizar Só vida frutos dará Eu sei que por onde passar Uma nova história Deus escreverá Consagramos Consagramos nosso Filho Nos Teus braços o entregamos Bem cuidado estará Se estiver em Tuas mãos Muito mais do que palavras São Teus planos e projetos Eu vou profetizar Creio em Ti Pois infinitamente mais parar Eu vou profetizar Só vida frutos dará Eu sei que por onde passar Uma nova história Deus escreverá Uma nova história Deus escreverá Uma nova história Deus escreverá Uma nova história Deusosing Quer dizer que por onde натres Que Ou seja o presente Muito mais que vindas A que Dame jaque прав dort Obrigado.